Música Estamos de regresso e com tantas outras propostas. E se estas viagens também podem muitas vezes ser digitais, e não só obviamente, é tempo agora também de lhe apresentar um verdadeiro talento. Aqui no nosso Farcente vamos também falando de quem merece esse reconhecimento. E o Célio Dias é um jovem judoca, que é um dos nomes mais conhecidos desta atualidade esportiva, mas é muito mais do que isso. Olá, Célio. Bem-vindo. Muito obrigada. Tão bonito, tão charmoso. Obrigado. Tão simpático. Olha, é um prazer receber-te. Já estávamos para te receber há tanto tempo, mas o que é certo é que, com tantos treinos e preparação para os olímpicos, tens mais a fazer, não é? É sempre fácil aconselhar a agenda, sobretudo quando tenho outras atividades, como digo, para além do judo, mas também estou muito contente e feliz de estar aqui. Claro, e é um prazer muito grande receber-te. Tu tens apenas 23 anos. E isto do judo, esta tua grande paixão que tens, para além de ser, falavas-me, estávamos em off no intervalo a falar-nos, neste momento, estás em 18º lugar do ranking mundial, portanto, muitos parabéns, não é? Estou certa, não é? Estás então também adorado para os olímpicos. Vais já de viagem em junho, e não ficas não tão nervoso com isso, quer dizer, já faz parte do teu dia a dia. Não, acho que no dia da competição ficamos sempre nervosos, obviamente, porque vamos lutar por algo que é importante para nós e para mim é sempre uma grande responsabilidade representar Portugal nos palcos mais importantes do judo mundial e um grande orgulho e prazer. Mas até lá estou focado na preparação e nos treinos, porque se estiver focado no final da escada, não vou conseguir aconselhar e melhorar o que é preciso até lá. E esta tua forma de falar, e disto, por exemplo, para mais também estas imagens, estamos a ver duas, correspondem, tens mesmo assim muita, olha, aquela palavra que se chama de dizer, que eu gosto muito da raça, muita força, e explica-me uma coisa, partilha connosco, vem de dentro, nasce como pessoa, sempre pensaste no judo, como é que ela começou na tua vida? Eu comecei o judo quando tinha 13 anos, por convite da mãe da Thelma Monteiro, que também morava lá no meu bar, e eu me via desafio para ir ao judo. Eu sempre gostei bastante desafios, e a partir desse momento, desde que entro no judo, nunca mais alarguei a modalidade. Ainda bem, porque é vitória, atrás de vitória, atrás de vitória, e atrás de vitória, parece mesmo que nasceste para isso. Qual é a sensação de, naturalmente, de nos dedicarmos a uma prática assim? O que é que é estar, neste palco, do que é que é o judo? O que é que te faz sentir? Como disse há bocado, antes de mais, sempre que vou competir, e sempre que vou na viagem de avião, sinto, de facto, um grande orgulho de representar Portugal, e de estar bem ranqueado no ranking mundial, porque nós, como a nossa cultura desportiva não é assim tão forte, nós, enquanto atletas representantes aqui em Portugal, temos algumas dificuldades, mas também não são essas dificuldades que nos impedem de... Ganhar. Ganhar e conseguir grandes medalhas para Portugal. E, portanto, sinto sempre uma grande responsabilidade e um grande orgulho de representar a nossa nação, mas também é uma oportunidade de também tentar inspirar outras pessoas, de mostrar-lhes que sempre é possível nós conseguirmos nos empenharmos e acreditarmos em nós. Exatamente. Essa mensagem que tu passas muito presentemente em tudo o que tu fazes, também no teu site, onde tens, de facto, também espaços onde falas da tua vida pessoal, tens os teus textos, tens, sobretudo, esta fonte de inspiração que é muito importante. Tu dedicares-te também a outro tipo de formação porque quiseres também alargar o teu leque de formação, etc. Isso é muito importante, não é? Também para o esportista. Importante também para ti, não é? Na forma como também pensas o mundo, porque não é só competir, é preciso também ter uma alma e uma cabeça que acompanhe tudo isto, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito importante não as colocarmos perguntas, sobretudo quando estamos num mundo em que tudo é fácil e a informação que temos é bastante disponível. Acho que nós, enquanto audiência, enquanto consumidores, temos de assumir uma postura crítica em relação àquilo que nos é apresentado e eu gosto bastante de fazer esse trabalho de reflexão e tento sempre passar essas minhas reflexões e as minhas diferentes áreas de inspiração às pessoas que também me acompanham porque também acho que em Portugal temos uma ideia de que os atletas não se dedicam tanto ao desenvolvimento desta parte mais cultural e intelectual. Isso não é verdade. A maioria das pessoas que eu conheço e atletas de modalidades amadoras são pessoas formadas e bastante cultas e portanto eu aproveitando a oportunidade de ter tido o reconhecimento da minha carreira também tenho essa responsabilidade de informar as pessoas que me acompanham. Que te acompanham e que és fonte de inspiração. É tão bom ouvir. César, falas tão bem. Gosto tanto de te ouvir. Dentro então do teu site e do teu blog tens essas recomendações e essas inspirações. É óbvio que se calhar nem todos os jovens atletas conseguirão chegar ao nível que tu já estás de qualquer maneira são empurrados e inspirados para isso não é possível. Sem dúvida. Como isso trabalha? Sim, sem dúvida. O que é fundamental para ti? Para mim acho que fundamental na minha carreira é a minha família e ir ao bairro. Acho que sempre que estou com dúvidas em relação à minha carreira e se vou ser capaz de atingir boas classificações gosto de ir ao meu bairro e lembrar-me de onde tudo começou porque quando era bastante mais novo sempre disse à minha mãe que eu não tinha nascido para viver no bairro não por uma questão de não me orgulhar das minhas raízes porque acho que era a nossa essência que estava a nossa força mas acreditava sempre que havia um futuro para além daquela realidade e portanto quando estou com dúvidas gosto de estar com a minha família e gosto de ir ao meu bairro. Regressas à base fizemos dessa base já agora vai reparar que monta-te a caparita um grande beijinho também bem ajam agora o que é certo é que para além dessa tua humildade e profunda generosidade também com tudo o que te rodeia passas então essas recomendações também de cuidados de desporto vamos também mostrar um bocadinho do que tu tens dentro do teu site que eu acho que é uma referência para outros jovens também que nos estejam a ver e não só obviamente para tirar a cadeias e te dicas sem dúvida por isso não é só chegar lá e competir tu treinas muito sim são cerca de 5-6 horas por dia um treino de manhã e outro à tarde nesta semana como tenho aqui o meu treinador japonês tenho treinado 3 vezes por dia trein diários hoje estamos aqui a incomodar o teu treino de alguma maneira não não já foi já foi eu estou apaixonada para estas tuas fotografias também que tu tens por falar em fotografia sim aqui o nosso Judo Doca maravilhoso ele também é um homem da moda também depois que lá com esta figura não podia ser também outra coisa gostas muito não é? gosto gosto bastante da área acho que é uma oportunidade também de dar asas à minha vertente mais artística sim e a tua beleza obviamente ficas tão bem estás também agenciado também desfilas cá estás tu onde é que foi este desfile? foi na moda Lisboa deste ano tão bonito portanto uma outra vertente na tua vida sim obviamente mas tu no teu dia a dia também alimentas quando é que crias a tua linha de de não sei não sei parece que fica a ficar aqui uma ideia no ar exatamente o que é que mais gostas porque lá está mais uma vez voltamos Célio à mesma questão que a muitas pessoas e temos a sociedade tem que evoluir nesse aspecto hoje já está a evoluir que é encararem a moda como algo de superficial ou de fútil quer dizer já ultrapassámos isso é uma expressão daquilo que nós somos não sem dúvida acho que cada vez mais a moda também tem uma preocupação bastante humana e entrevistei recentemente a Nair Xavier para o meu blog em que na última criação ela se inspira no mar egeu e nos mergulhadores que arriscavam as suas vidas para para pescarem esponjas para alimentarem as suas famílias claro portanto eu acho que a moda cada vez que mais tem esta dimensão humana claro que tem a sua vertente mais fútil mas isso é como tudo depende da seriedade com quem terámos as coisas portanto também tens entrevistas tu tens tudo ainda consegues te organizar e ter tempo para tudo e mais alguma coisa não é? sim acho que é algo que eu gosto bastante porque acho que não gosto de viver limitado e gosto de ter bastante ritmo e dinâmica no meu dia a dia e fazes tudo muito bom é o que faz sentido muitos parabéns Célia olha foi um prazer conhecê-te é de uma elegância em toda a sua essência porque é de uma elegância dentro e fora do judo e isso é muito importante enquanto ser humano até um orgulho seres nosso que levás também a nossa bandeira que tudo corra muito bem vai correr certamente e depois vens aqui com a medalha tá bem com a medalha e para contares tudo um grande beijinho e já agora porque nós vamos continuar na conversa sobre moda até te pergunto tu vais a festivais teu treinador deixa não nesta altura não mas depois dos jogos depois dos jogos depois dos jogos é que dá agora Célia um grande beijinho para ti tudo que eu trabalho maravilhoso Célia Dias se gostou de ter este nosso jogo que é admirável visitem-te a este site este blog obviamente e acompanhem-nos todos também até de palmas e estar também a acompanhar Célia nos jogos olímpicos tchau